Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cris Lã. Estou aqui no canal do nosso amigo Chico Avera. Eu vou trazer um vídeo para vocês sobre como fazer um cabresto. Sempre fácil, pessoal. Você regula o tamanho da cabeça do seu animal e vai fazer sua cabresta. Então vamos lá ensinar vocês passo a passo. Primeiramente, pessoal, você vai deixar aqui um metro e meio, mais ou menos. De cor, como vocês estão vendo. Nessa ponta aqui você vai dar um mão. Esse mão aqui, ó. Bem detalhado aí para vocês pegarem. Então, pessoal, está aqui. Uma outra que nós acabamos de fazer. Você vai tirar aqui, pessoal, cerca de 30 centímetros. Um palmo e meio, mais ou menos. E também depende do tamanho da cabeça do seu animal, né? Então, está aqui. Você vem aqui com essa ponta, pessoal. Com essa ponta daqui, aquele um metro e meio que a gente deixou. Você vem aqui e deixa mais um palmo e uns quatro dele. E aqui vai significar a conselheira do seu animal. Você vem aqui e dá um nó desse. mesmo assim. Dá um nó. Aqui, como vocês estão vendo, como você está feito. Você vê que já está quase um cabete aí formado. Aí você vem aqui e dá outro nó, o mesmo nó pra você. Dá esse nó, só vem aqui e passa aqui por dentro e aí você dá outro nó pra você solta aí pessoal, a cabeça é feita, simples, fácil aí como vocês estão vendo, até a corda aí que você amarra e não solta, não cai da jeito nenhum, se tiver essa pontinha dessa corda aqui solta, você vem aqui e queima se quiser, tá pronto, caiu o cabrecho, feita, simples e fácil, feita. Então pessoal, como eu falei pra quem não me conhece, meu nome é Cris Lá, peço que vocês vão lá no meu canal PESC Roça Oficial, se inscreve lá, se inscreve lá também, lá tem mais vídeo lá pra vocês, tô começando lá o Cítia do Zero e conto com o apoio de cada um de vocês lá, né, nós somos do PNN Lato, começando agora, então com o apoio de cada um de vocês vai me ajudar bastante. Então quem gostou aí do vídeo, faz parceiro pra vocês esse cabrecho, deixe um like aí pro nosso amigo, compartilhe o vídeo e inscreva no canal. Valeu, um abraço a todos aí, fiquem com vocês. Tchau.